Cara, você tem um jogo bacana de RPG antigo, lá na época do Super Nintendo, foi o Chrono Trigger. Foi praticamente um marco do RPG, todo mundo que jogava RPG, meu, Chrono Trigger era... Usava esse jogo como referência, porque ele trouxe muitos... Tinha as palavras da minha boca, né? Eu sempre tiro as palavras da sua boca, né? O Chrono Trigger, ele trouxe muitos elementos novos pra esse tipo de jogo e depois foram copiando, copiando, copiando. Então, todo mundo fala, ah, esse jogo é estilo Chrono Trigger, porque ele foi aí um precursor de tecnologia naquela época. E eu tô torcendo muito pra aquela nuvem ali entrar na frente do sol, velho. Que tá meio tenso, né? Tá doendo. Bom, agora o Chrono Trigger tá pra iPhone, né? Tá pra iPhone, trazendo uma nova jogabilidade pra vocês, galera do celular. Então, a oportunidade de jogar esse jogo pra quem não jogou no... No Super Nintendo, né? É. Esse você nem queria falar, né? No videogame. Tirou as palavras da sua boca. Tirou. Vamos ver. Assim como Bosch e Gamão, RPG é um tipo de jogo que não agrada a todo mundo. Normalmente, acabam só tendo bons resultados em pessoas que conhecem e gostam desse gênero de aventura. Mas tá chegando para o iPhone, o jogo de RPG que provavelmente cativou todo tipo de pessoa que já resolveu dar uma chance pro joguinho. Se alguém diz não gostar nem um pouco de RPG, mas que já havia jogado somente um jogo e que tinha adorado esse jogo, pode ter certeza que está falando do clássico Chrono Trigger. Foi lá em março de 2011 que a Square teve a ideia de juntar o desenhista de Dragon Ball com o compositor das trilhas de Final Fantasy e o diretor de alguns jogos da série Dragon Quest para trabalharem juntos no mesmo projeto. E o resultado foi estoneante. E é bem difícil ignorar a importância que o nosso herói Chrono tem na memória de muitos gamers. De lá pra cá foram feitos vários relançamentos do jogo. O primeiro foi em 1999 para o Playstation 1. Com a possibilidade de reprodução de vídeos do console, eles adicionaram vários trechos de anime desenhados pelo mestre Akira Toriyama de Dragon Ball, que tentava deixar a experiência mais envolvente, mas atrapalhava com o tempo de load do Playstation 1, quebrando um pouco o ritmo da coisa. Na época a decisão de relançar o Chrono Trigger foi tomada, pois logo logo chegaria ao mercado a continuação não tão famosa assim da série, Chrono Cross. Depois disso tivemos mais relançamentos, um para a DS e outro para a Wii, através da plataforma online da Nintendo, a Virtual Console. A versão de destaque aqui é para o DS, que foi levada a sério pela empresa e contou com melhorias que aproveitaram a tecnologia do DS, como por exemplo deixar a tela em cima limpa sem nada e as de baixo com informações como vida, mana e outras coisas. Depois de tantos relançamentos e de aproximar tantas pessoas desse clássico, só faltava mesmo o iPhone, que chega agora no final de 2011. A ideia é dar a possibilidade de conhecer um importante jogo de console para aquelas pessoas que só jogam em seus celulares e nunca deram muita bola para games como o Chrono Trigger. Agora sinceramente, se a Square manter seu preço de games atuais, para a Chrono Trigger dificilmente isso acontecerá. Grande parte das compras de jogos nas plataformas mobile são feitas por impulso, graças a seus pequenos preços de 1 ou 2 dólares. Acontece que os games da Square começam a partir de 9 dólares e vão até 16 dólares. Dificilmente alguém vai gastar quase 20 reais em um jogo que nem sabe de onde vem. As compras vão acabar ficando entre os fãs da série se esse preço for mantido. E mesmo assim vamos comemorar porque agora vai dar para viajar no tempo e usar magias duplas e triplas em qualquer lugar. No banheiro, no ônibus, na praça, no parque, na sala de aula... Epa! Na sala de aula não, tem que estudar, hein? Mas é isso aí, Chrono Trigger para iPhone leva esse clássico com você para qualquer lugar. Nossa! A gente está com um novo canal no YouTube, se você gostou, clica aqui, mais ou menos aqui assim, para se inscrever no nosso canal porque toda semana a gente coloca mais ou menos sete vídeos novos, sete matérias de jogos para vocês.